...micaelenses, enquanto a terceira é sempre a melhor para os terceirenses, e assim por diante. O sotaque não tem alguma coisa a ver com essa briga? Tem, na verdade há muitas coisas interessantes. Por exemplo, o sotaque de Bigaçu é diferente do sotaque de... Sim, o Arquipelago dos Açores é um lugar muito atípico, comparados ao Brasil, a gente aqui consegue distinguir o sotaque do nordestino para o catarinense. Claro. Do gaúcho para o catarinense. Do gaúcho para o catarinense, que são 600 quilômetros ou algo mais assim, entre Porto Alegre e Florianópolis, por exemplo. Mas no Arquipelago dos Açores, cada ilha tem um sotaque diferente, facilmente distinguível. O sotaque da ilha de São Miguel é muito forte, muito semelhante a um sotaque francês, até porque foi povoado por franceses. A ilha terceira tem um sotaque mais parecido um pouco com o manezinho da ilha que a gente conhece aqui em Florianópolis. Mas mesmo na ilha de São Miguel, cada município, desde Ponta Delgada, Ribeira Grande, Nordeste, povoação, Vila Franca do Campo, há um sotaque diferente para cada município, perfeitamente distinguível. Ouvindo falar, a gente diz, esse indivíduo veio da Ribeira Grande, que pertence ao Nordeste. E mesmo lugares como o Nordeste, que tem cerca de 5 mil habitantes, cada bairro tem seu sotaque. Quantos sotaques são, mais ou menos? Não há um registro de sotaque definido. Eu sei que eu, com sete anos no Arquipélico dos Açores, conseguia definir, por exemplo, o sotaque de cada um dos bairros do município de Nordeste. Eram 5 mil habitantes, cada um dos bairros devia ter menos de mil habitantes. Isso vem da colonização? A verdade é, realmente, a língua e o idioma vem da colonização. Mas a diferenciação do sotaque, eu acredito mais que tenha surgido pelo fato de ser lugares isolados. O Arquipélico dos Açores é composto de ilhas vulcânicas. Então, ou você está no pico, ou você está no Juntomar. E entre uma freguesia e outra, há sempre uma falésia de 30 metros de altura, e um oceano que, a 100 metros da praia, tem 2 mil metros de profundidade. Tem algumas praias interessantes. O interessante é que o turista, quando chega lá, a primeira coisa que a gente admira é aquele diferente. São praias feitas nas pedras com cimento e argamassa. Então, há espaços como costões, pequenos, simples, com pedras vulcânicas, pedras negras vulcânicas. E ali, as câmaras municipais costumam fazer uma laje de argamassa e cimento. Para que as pessoas possam tomar banho de sol. E põem uma plaquinha escrito praia. Então, há muitas fotos do Arquipélico dos Açores, onde tem algumas pedras cobertas de cimento, escrito praia. Bem diferente da nossa. As praias mais semelhantes da nossa são as praias da Ilha de Santa Maria, que é uma das ilhas mais antigas e que possui praias de areia branca. Na Ilha de São Miguel, existem algumas praias interessantes e bonitas, praias de areia. No entanto, as areias são pretas, areia negra. É muito interessante ver a praia. É uma praia com águas azuis lindas, são águas oceânicas. E a areia da praia é preta, é negra, areia vulcânica. É uma coisa que o brasileiro consegue destacar bastante. Vai dar pra fazer quantos livros daqui pra frente, mas vai se tornar um escritor, com certeza? Olha, depende do meu tempo de vida. Enquanto sobreviver, devo escrever, é claro. A gente sempre trabalha em artigos e investigação. Esses registros desses sete anos estão todos guardados? Estão todos os trabalhos, estão em computador, disco rígido, com a era da informática. Antigamente era escrito à mão ou dentro do gravado. Mas esses estão todos guardados, né? Na verdade é o seguinte, o trabalho que eu faço, eu costumo dizer, o trabalho que eu fiz há dois anos atrás, eu não gosto nem de ver, porque é um trabalho que eu fiz quando eu tinha menos experiência. Então, o trabalho que eu produziria hoje, com a investigação que eu fiz há dois anos atrás, seria totalmente diferente. O dia que eu defendi minha tese de mestrado no Arquipélago dos Açores, eu disse mesmo pro júri que disse, essa tese foi a tese terminada há um ano atrás. Porque a tese que eu faria pra terminar hoje seria muito diferente dessa. Teria, provavelmente, muitas das orientações que vocês passam hoje pra mim como júri de mestrado. E essa é uma verdade, a gente vai aprendendo, mesmo relendo o trabalho que escrevemos, aprendemos um pouco mais e sabemos o que modificar naquele trabalho pra aperfeiçoar ele. Então, eu costumo terminar o trabalho e deixar ele parado. Se eu trabalhar o mesmo tema, significa que estarei fazendo um outro trabalho. Seriam dois trabalhos sobre o mesmo tema. Um feito há uns anos atrás, com menos experiência, outro feito atualmente com um pouco mais de experiência. Essa é a ordem das coisas, né? É verdade, já dizia o filósofo que nenhum homem toma banho no mesmo rio, né? No mesmo rio, isso. Coitado do Lévi-Strauss, que tá com mais de 100 anos, quase 100 anos agora? 100 anos. Se ele vai ver os alfarrabes deles, os apontamentos, os registros deles lá de 1940, 1930, fazer tudo de novo. Pois é, acredito que refaria todos. Na verdade, os antropólogos que seguem a Lévi-Strauss não fariam, porque seguem o trabalho de Lévi-Strauss como trabalho sublime e de renome. Provavelmente o Lévi-Strauss teria muito que corrigir dos seus trabalhos, por ele mesmo, não pelos outros. Sim, sim, por ele mesmo. Perfeito. Professor, foi uma honra ter aqui no programa. A honra foi minha. Tem mais alguma coisa para colocar, algum convite a fazer, alguma solicitação? Não, tá tudo comentado aqui. Agradeço a participação do programa. Esporte, o senhor pratica esporte? Dá tempo para praticar esporte? Olha, eu tenho trabalhado em uma empresa alemã e recebemos alguns engenheiros da Alemanha, inclusive donos das fábricas de máquinas da Alemanha, e tenho passado alguns dias de jogar golfe. Então, se houver alguém que saiba jogar golfe e que queira jogar golfe com os alemães que vêm para cá, às vezes, entra em contato comigo. Não vai contar parceiro. Quero lhe dizer que o nosso prefeito aqui de São José, o Jaume Berger, é um praticante assíduo do golfe como esporte, como passatempo. Muito interessante isso, é bom. Tenho que falar com ele agora. Não sei se ele tem tido muito tempo para jogar, porque agora ele é prefeito, né? Pois é. Mas, é um praticante de golfe. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua presença. Foi uma honra muito grande recebê-lo mais uma vez agora como convidado de Saladipo, já tinha vindo outras vezes aqui na televisão. Mas, para nós falarmos um pouco desse seu conhecimento, dessa sua busca, dessa sua pesquisa, dessa sua investigação, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim. Obrigado pela entrevista. Isso é antropologia. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa noite a todos. Antropologia pura, né, professor? Isso é antropologia pura. Um pouco de psicanálise também. Voltamos amanhã, 10h30 da noite, com mais convidados ilustres e importantes. Horário alternativo de reapresentação desse programa, amanhã, 2h da tarde, aqui na Primeira TV. Boa noite e até lá. Sala Vipi com René e Roberto. Oferecimento Lojas Colombo. É bom demais comprar aqui. Conex, logística e transporte, a evolução e transporte. Ecoflex, quem dorme num Ecoflex, acorda com a consciência tranquila. Outlet Móveli, peças únicas, descontos permanentes. Colégio Elisa Andrioli, educando desde 1995. O VESC, União dos Vereadores de Santa Catarina. O poder unido é mais forte. ETIBO, joalheria e ótica. 25 anos brilhando com você. A Ultrapiso tem as melhores soluções para criar um ambiente perfeito. Atendimento especializado e produtos de qualidade, como os pisos Touraflora em diversas padronagens. Paviflex, carpetes, lonças e metais para banheiro, esquadrinhas de PVC e divisórias, você encontra aqui. Ultrapiso, uma solução inteligente. Florianópolis, São José, Balneário Camboriú e Joinville. A qualidade dos produtos Porto Belo, todo mundo conhece. Agora você precisa saber por que a Porto Belo Shopping da Presidente Kennedy foi considerada uma das melhores franquias da rede Porto Belo Shopping no país. Atendimento qualificado. Entregue em dois dias direto de fábrica. Mosaicos, cortes e formatos personalizados. Além da beleza e praticidade das bancadas em porcelanato. Agende uma visita do nosso arquiteto ou visite nossa loja e surpreenda-se. Porto Belo Shopping da Presidente Kennedy, em São José. Garneieveriação mnie moisturizada. Garnei. Ya необ. Garnei. Garnei.